Sim, que está separado da sua noiva. Da Kátia. Que inclusive... Mas ouve lá, puto Guizel, você ama, meu puto. Como é que é então? Inclusive, nós também aqui no programa falamos do noivado. Demos os parabéns na altura. O DJ Junior ainda aqui estava. Nós demos os parabéns porque notamos que o Guizel já estava a crescer. Ok. Assumindo algumas responsabilidades. Nós falamos muito disso. Porque o Guizel era um guenza. Você sabe o que é um guenza, não é? O Guizel, assim, é o que nós... É um play. É um puto pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega ali. Portanto, quando nós vimos o Guizel assumir uma relação a noivar, nós demos os parabéns porque percebemos uma certa maturidade da parte dele, não é? Sim, essa foi a nossa percepção. Foi a nossa percepção. Por isso é que... Mas nós estamos enganados. Estamos enganados? Não sei. Por isso é que nós próprios também apoiamos e ficamos felizes. Mas agora, o que é que acontece? Eu vou tentar fazer um resumo desta história. Porque é uma história com o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro capítulo. e com perspectivas de mais capítulos daqui a pouco. Tudo começou porque... Essa novela! Sim, é uma novela bastante longa. Tudo começa pelo seguinte. Segundo, as informações que constam, inclusive, tanto o Guizel como a Cátia fizeram a questão de esclarecer aos seguidores que aquilo não era verdade. Alguém criou uma conta, uma conta falsa da Cátia. Quem diz isso? Quem diz isso é a Cátia, que é a noiva do Guizel. O Guizel depois confirmou. Criou uma conta falsa e criou também alguns áudios e também alguns textos que indicavam que a Cátia tinha uma outra relação, que não é com Guizel, com um empresário angolano, alguém que tem muito dinheiro e esta pessoa, uma outra pessoa ou a mesma pessoa que criou esta conta falsa, fez chegar em screenshot e também alguns áudios para o Guizel a dizer que o Guizel estava a ser traído. Então, o que é que acontece? O Guizel, quando recebeu aquela informação, a primeira posição que tomou foi contactar a sua noiva e dizer, olha, tive acesso a estes áudios e também a estas fotografias que indicam que tu estás nesta situação. O que é que tens a dizer? A Cátia justificou-se e disse que aquela conta era falsa. Inclusive, provou e explicou como é que é possível criar uma conta falsa para denigrir a imagem ou para estragar o relacionamento de alguém. Ou seja, segundo a Cátia, diz que aquela conta foi criada para prejudicar o relacionamento dos dois. O próprio Guizel, depois da confirmação, acabou também dizendo aos seus fãs que realmente alguém estava a tentar estragar o seu relacionamento, mas que o casal estava bem. Muita gente questionava, tanto no Instagram dela como dele, o que é que estava a acontecer e ambos disseram que está tudo bem. que foi mesmo realmente isto que aconteceu, tentaram, mas não conseguiram. Inclusive, num dos vídeos... A tal Cátia não fez uma live agora, onde deu a entender que estava a falar mal do Guizel agora? A tal Cátia, a noiva dele. Essa live eu não tive acesso. Não tem uma live que está a rolar aí. Não, eu não tive acesso. Onde ela diz aí algumas coisas não desagradáveis. Agora, o que é que eu fiz hoje? Eu liguei para o Guizel, para tentar perceber o que é que está a acontecer. Ô Guizel, o que é que está a acontecer? Não me diga que mais uma vez você está separado. Eu disse, não, puto Fred. Eu não estou separado, eu estou bem. Inclusive, na minha conta do Instagram, hoje postei a minha foto com a noiva com o filho. Não é? Esta foto que está aí. Mostra aí. Esta foto que ele postou hoje. Acho que era mesmo para provar que está tudo bem aqui em casa. Não bagunça. Está tudo controlado. Sim, porque os seus fãs, uma das coisas que fez muita gente pensar que havia separação, é que tanto um como o outro já não tinha nas suas contas as fotos. Mas é uma limpeza que, pelo menos o Guizel, eu acompanho bastante. Ele sempre quando chega um período tira a maior parte das fotos ou tira todas as fotos e volta a colocar fotos novas. Então as pessoas associaram aqueles boatos que estavam a serem partilhados pelas redes sociais com o facto de nos dois Instagrams não ter fotos nem de um nem do outro. chegaram à conclusão. Claro que foi uma conclusão precipitada. Ou estava um brigado e depois fizeram os passes. Também pode acontecer. Sim, outra vez estava um brigado e depois fizeram os passes. É normal briga numa relação. Sim, não vai ser o primeiro casal que briga, que faz as passes. Muita gente até se separa, mas depois de um tempo acham por bem que é melhor voltar. E voltam. Cada caso é um caso. Há que respeitar aqui. Tchau. Tchau.